Bom moçada, beleza? Pessoal, nós estamos aqui em Cuiabá na Câmara Municipal junto com o meu grande amigo Quero Quero e o meu novo amigo Abilho Abilho é um lutador aí contra a esquerda, um cara que tem defendido aí o que é correto na política e eu fiz questão de vir em Cuiabá e convidar o Abilho e o Quero Quero pra participarem do Canhota Não Quero Quero nós vamos ter que fazer ainda um pega com ele aqui porque ele tá meio pendido, mas o Abilho vai ter uma palavrinha pra vocês sobre o Canhota Não aí pessoal Gente, eu quero primeiro parabenizar todos os movimentos que são de direitas no Brasil Eu acredito que todos os movimentos e vários outros partidos que estão envolvidos nesse processo ajudam não só o presidente Jair Bolsonaro mas também ajudam a que a gente consiga combater aquela falsa ideia de socialismo falsa ideia de comunismo Isso E como nem todos os grupos conseguem ter a mesma ideia às vezes o grupo tem uma ideia diferente uma forma diferente de trabalhar às vezes a gente precisa de vários grupos e nisso eu quero parabenizar o surgimento deste novo grupo o grupo de direita MT é muito bom o grupo de outras direitas também são muito bons mas o grupo do Canhota Não ele vem com novas lideranças, novas pessoas também com novas ideias pra somar eu estou à disposição eu estou a fim de participar eu tenho observado o trabalho do Catani é um trabalho muito legal assim como outras lideranças no Brasil tem outros trabalhos legais mas eu tenho uma admiração muito grande do Catani pela pressa a forma que ele tem que posicionar e por isso eu quero deixar a disposição não só eu quanto o meu gabinete pra gente falar olha, a direita ela prega liberalismo econômico ela pega conservadorismo moral e várias outras questões e ela não quer interferir na vida do outro mas sim da liberdade pra que as pessoas vivam tranquilo e em paz no país o que nós não queremos é o comunismo o que nós não acreditamos é o socialismo e nós não acreditamos nesse governo de 13 anos que levou o Brasil pra trás e agora quer jogar tudo a culpa no Brasil que acabou de começar vamos daqui pra frente cada vez mais forte cada vez mais junto e o quero, quero eu tenho certeza ele tá com a gente do jeito dele mas tá pra gente Catani, a grata revelação Abílio participou de todos os movimentos pró-Bolsonaro todas as carriadas e Catani, o Abílio também sempre nos ajudou algumas vezes de bicicletas era a voz isolada aqui e o Abílio sempre nos ajudou nesse movimento dos vários movimentos de direita é importante salientar isso porque essa nova roupagem do Canhota é um movimento forte e depurado não, do Canhota não do Canhota não é, do Canhota não ok? é isso aí valeu, Catani valeu, muito obrigado pessoal, tamo junto aí e tô esperando o seu livro opa, vamos trazer traz aí valeu então tá, valeu pessoal valeu, valeu valeu, valeu valeu, valeu